Abertura Combinação do Pico Tome isso! Tome isso! Não posso você levar esse auxílio Vamos lá! Aqui sou eu! Melhor pra passar! Vamos lá! Melhor pra passar! Vamos lá! Te peguei! Te peguei! Meu poder! Melhor pra passar! Melhor pra passar! Eu te peguei! Dentro do meu poder! O orgulhoso foi decidido! Eu te peguei! Que eu tenho que dizer! O que é isso?